Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu começo esse vídeo, antes de falar, comentar sobre a situação do sínodo, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar. Eu vou trazer uma leitura que está nas cartas de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 1, versículo do 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 3 ao 5. Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e o cativamos todo o pensamento, e o reduzimos à obediência a Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu aconselho a todos a estudarem, na verdade, as cartas de São Paulo. Porque as cartas de São Paulo são exortações, são correções fraternas, são correções para que a igreja se conserte. Ele não está condenando a igreja, ele está exortando para que a igreja se salve, para que as pessoas voltem a Cristo novamente. Voltem o que Cristo ensinou. Se você for olhar as cartas de São Paulo, sempre são correções, correções fraternas, para que as pessoas voltem para Deus. Porque várias igrejas que São Paulo cuidava, filipenses, os corintos e assim por diante, tinham ocasiões, assim como acontece hoje na nossa igreja, problemas. Problemas de falta de fé, de pessoas pregando outras doutrinas. Então, se você olhar as cartas de Paulo, você vai identificar muito a nossa igreja hoje. O que acontece até os dias de hoje e precisa de pessoas para exortação. Para que as pessoas se consertem. Para que os leigos, os padres, todos eles, ponham a mão na consciência no que estão fazendo. Será que esse caminho é o correto? Será que isso é a vontade de Deus? Hoje, muitos católicos, tanto leigos como sacerdotes, estão seguindo as vontades humanas. Nós estamos seguindo a vontade de Deus. Nós vemos aqui nessa passagem que nós temos que seguir a Deus. Transformar tudo e qualquer ideia que nós tivermos e transportá-la para Cristo. Para a obediência a Cristo. Que Cristo é o centro da nossa fé, da nossa vida. E nós somos católicos. O sínodo que está acontecendo. Nós vemos aí, nesse mês de outubro, começa a primeira reunião. Nós vemos aí a vigília, que teve uma vigília comênica. Depois vai ter mais alguns dias de reuniões, de orações e tal. E vai se encerrar apenas no ano que vem. Vai se encerrar em outubro de 2024. E aí, todas as propostas que serão levantadas, que estão sendo levantadas pelos bispos do mundo inteiro, vão ser analisadas, na verdade já estão sendo analisadas pelo Papa Francisco, para que lá em 2024, em outubro de 2024, seja decidido o que vai, as propostas que poderão ser viáveis e as que serão descartadas. É assim que funciona. E a liberdade que os bispos estão tendo, nós vemos aí todos os dias. E é o crescimento do modernismo. O modernismo não é católico. O modernismo não é cristão. Nem sequer cristão. O modernismo quer destruir o cristianismo. Quer trazer o mundo para dentro da igreja. O modernismo nunca é bom. Esse modernismo, não o modernismo de tecnologias, não é esse tipo de modernismo que eu estou falando. É o modernismo para a liberação sexual, porque existem propostas no sínodo para mudar toda a moral sexual. É a proposta do pessoal lá da Alemanha, de muitos clérigos da Alemanha. Nós sabemos muito bem o que acontece por lá. Eles querem mudar todo o conceito da igreja referente à parte sexual. Principalmente sobre o homossexualismo. Então, é uma mudança que é a proposta de mudanças gerais. Mas o que diria São Paulo? São Paulo iria exortar... Não devemos ter vergonha do evangelho, como ele fala em Romanos capítulo 1. Como ele fala lá em Romanos. Não devemos ter vergonha da fé. Devemos pregar o evangelho a todos. E o que a gente vê hoje, muitas vezes, é um respeito exagerado. Nós devemos respeitar os outros, é lógico. Mas, por exemplo, uma pessoa vai na sua casa. A pessoa pode fazer o que ela quer na sua casa. Exigir o que ela vai comer, exigir o que vai assistir na televisão, exigir entrar no seu guarda-roupa e pegar qualquer roupa. A pessoa pode fazer isso? Não. A mesma coisa é você fazer uma reunião ecumênica, um evento. Que nem no sínodo, nós temos aí um evento ecumênico, onde tem pessoas de várias religiões, representantes do protestantismo, dos anglicanos, de outras crenças, participando e efetivamente participando das celebrações, fazendo oração, e juntos dando até a benção, se igualando à igreja católica. A igreja católica, muitos modernistas querem diluir a igreja católica para se unir a qualquer outra, ser apenas mais uma. Apenas mais uma religião no meio de tantas. Mas não é essa a nossa crença. A nossa crença, nós, o que nós acreditamos. Nós não devemos esconder o que a gente acredita. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, que respeite. Assim como nós devemos respeitar os protestantes, devemos respeitar os ubandistas, devemos respeitar os espíritas, mas nós devemos nos posicionar o que nós acreditamos. Mas nós não devemos, por exemplo, em reuniões, não rezarmos a Ave Maria com respeito ao protestante. Que nem acontece, por exemplo, nessas reuniões do sínodo. Ah, nós vamos rezar a Ave Maria? Porque nós temos protestantes aqui, pessoas que não creem. Mas eles estão na nossa casa. Na nossa casa, nós acreditamos em Nossa Senhora. Nós rezamos. O protestante é uma idolatria? Para nós não é idolatria. Nós sabemos muito bem o que é. Nós sabemos o que é o respeito, a veneração, a intercessão dos santos, a intercessão de Nossa Senhora. Nós sabemos, nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. Nós, católicos, temos essa consciência. Os protestantes não têm e também não querem. Mas isso é com eles. Então, nós não devemos mudar a nossa fé. É que nem aquela... Vamos fazer uma analogia aí, né? Por exemplo, você está num local, você não gosta de bolo de chocolate, digamos assim. Aí você chega numa reunião e você tem vergonha de falar que não gosta do bolo. Aí chega lá uma pessoa, ah, vamos comer bolo aqui de chocolate. Só que você não gosta de bolo de chocolate. Só que todo mundo está comendo bolo de chocolate. Aí você, por respeito, para você não falar, ah, não vou ser chato. Você faz um esforço e come o bolo de chocolate. Mesmo sem gostar. Aí fica por isso mesmo. Para agradar a todos, você come o bolo de chocolate. Mesma coisa que tem acontecido na igreja católica de uma maneira geral. Para agradar o mundo, muitos estão fazendo o que não querem. E muitos estão fazendo o que realmente querem, né? Porque existem infiltrados na igreja católica. Os modernistas de verdade, eles não são católicos. Eles estão infiltrados na igreja para a sua destruição. Eles estão infiltrados há muitas décadas para a sua destruição. movidos pelas sociedades secretas. Pagos, e muito bem pagos pelas sociedades secretas. Para introduzir ideologias contrárias à fé cristã. Que nós vemos hoje que vem crescido. Talvez seu ápice hoje em dia. E o que eles gostariam? Que a igreja, com o sínodo, se aprovasse coisas absurdas. Como, por exemplo, liberação sexual, casamento gay, mulheres sacerdotisas. Os casais de segunda união comungando. Normalmente você pode casar várias vezes na igreja católica. Mesmo que você se separe, você casa. Então virá fazer o que você quiser. Seja o que você quiser. Deus ama a todos. Deus é amor. Mas também Deus é justiça. Então vamos rasgar a Bíblia. Vamos rasgar o tudo. Vamos rasgar o catecismo. Vamos ter somente essa ideologia humana. De que Deus é apenas uma energia. Que Deus, na verdade, nem existe. Muitas pessoas que estão na igreja não deveriam nem estar. Você deve pensar. Mas porque esses padres, esses bispos, não deveriam ser padres. Porque eles não pensam que nem a igreja. Porque muitos são infiltrados. Eles são como se fossem atores. É um teatro para eles. Então eles só querem seguir com o plano. Alguns. Tem outros que já foram doutrinados desde o seminário para serem como são. Para entender aí o modernismo. Nos seminários é infiltrado ideologias contrárias à fé. É importante que isso se diga. Então a pessoa, o católico, o rapaz que quer ser padre, tem que manter firme a sua fé. Ler muito as cartas de São Paulo. Ler o Evangelho. Ler a Bíblia. Mas eu aconselho vocês a estudarem as cartas de São Paulo. Estude as cartas de São Paulo. É muito importante para você entender a igreja atual. A bagunça que nós vemos. Nós devemos estudar a palavra de Deus. Estudar a doutrina católica. O que diz a doutrina católica de sempre? O que ela sempre ensinou? E o que estão ensinando agora? Será que condiz com o que sempre foi ensinado? Então nós devemos avaliar. E o que for bom, usamos. E o que for mal, descartamos. Assim como diz São Paulo. Reter o que é bom e o que não é, descarte. Nós temos aí um respeito humano. Todas as religiões são boas. E vamos nos unir. Essa é a proposta de muitos no sínodo. Não significa que será aprovado. Isso nós só vamos saber no final do ano que vem. Rezemos. Deus está agindo. Nós pensamos que não. A gente acha que é tudo acabado. Mas Deus está agindo. Inclusive no próprio missal romano. Aqui no Brasil. O missal está maravilhoso. O missal foi uma bênção. Ontem o padre Gabriel Vila Verde estava fazendo uma live. E ele estava explicando sobre o missal. Eu já sabia sobre o missal. Até comentei aqui com vocês. Tem uma mudança muito boa. A tradução está melhor, mais rica. Está católica. Está muito boa. Então, se você é católico, seja católico. Não tenha vergonha da sua fé. Fale acredito em Maria. Reza a Ave Maria. Se você está no meio dos protestantes. Se o protestante for te visitar. Aqui é uma casa católica. Então nós rezamos a Ave Maria. Se você não gosta, fique calado. Igualmente, na igreja católica. Lá na Basílica de São Pedro. Seja onde for. Se for católico. A reunião vai ter protestantes lá na Basílica de São Pedro. Ok. São bem-vindos. Podem vir. Protestantes, anglicanos, homossexuais. Todos podem ir no Vaticano visitar. Falar com o Papa. Mas somos católicos. Então rezaremos a Ave Maria. Falaremos que o homossexualismo não está de acordo com a palavra. de Deus. Mas nós amamos todos vocês em Cristo. Não é para sermos inimigos das pessoas. Nossos inimigos não são a carne. Como diz São Paulo. Então por isso que é importante a leitura de São Paulo. São Paulo, as leituras são fantásticas para a gente poder entender. Nossos inimigos não são de carne e osso. São espirituais. Nós não devemos odiar os protestantes. A gente não deve odiar os umbandistas, os espíritas. Nós devemos conversar, dialogar. Esse é o verdadeiro ecumenismo. Dialogar sobre a palavra de Deus. E cabe a eles aceitar ou não. Mas de uma maneira amigável. Nós devemos apontar o dedo e falar você está no inferno se você não ser católico. Se você não se tornar católico, você está no inferno. Nós não podemos falar assim. Isso vai causar mais raiva e indignação ao protestante, ao espírita. Ou até mesmo vão achar a gente maluco. Nós devemos ter argumentos. Nós devemos dialogar com base bíblica, na palavra de Deus. De uma maneira inteligente. Não nas emoções. Tem momentos que a gente tem que guardar as emoções e falar com base bíblica. Falar com o que diz as escrituras. Amém? Então, rezemos pela igreja. As coisas estão acontecendo, mas Deus está agindo. A prova disso, o missal, por exemplo. Você vai ver isso no advento. Quando você for à missa, você vai ver a riqueza. Preste bem atenção nas palavras que o padre vai dizer. Que ele será obrigado a falar conforme o missal. Então, ele sendo da teologia da libertação ou não, ele vai ser obrigado a falar no missal. A nova tradução do missal. Para mais conhecimento sobre o missal, por exemplo. Acesse lá o canal do padre Gabriel Vila Verde. Na live que ele fez no dia de ontem, domingo. Dia 1º de outubro. Que ele falou sobre o missal. Então, deu uma pesquisada lá. Que foi muito bom. Então, é isso. Que Deus abençoe você. Não perca as esperanças. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.